E aí galera, beleza? Tudo certo? Pra quem não me conhece, sou o Giovanni, canal Pescador do Vale Se você não conhece meu canal, dá uma olhada aí Tu vai ver que tem bastante vídeo aí de pesca de traíra, arrobalo Bastante dica, pesca de caiaque, pesca de barranco, dica de montagem Dá uma olhada aí, tem hoje mais de 70 vídeos já Beleza? Olha só Mais uma pescaria aqui no canal do linguado Vamos atrás aí dos rubalos, corvina Vamos ver o que vai estar acontecendo Beleza? Camarãozinho de 6,5 GB, 7 gramas Vou regular a caretilha Destrava o freio Que se entrar coisa grande vai arrebentar Caso tu tiver com o freio firme, né? Eu já fiz essa cagada Então fica a dica, beleza? E vamos ver Entro, entro Que que é, será? Que que é, que que é, que que é Esperou o balo, hein? E é ele, hein? E é ele Jumalento Querido Entrou mais um E é robalo, será? Mas se isso é robalo, hein? Ah, não! Era ele Era ele Vai robalo Mais um Zon Ha, ha Ah! Vou tirar foto para o amigo que não pode pescar e ficar doido Vai ser solto, Turobalo Relaxa Relaxa Olha Do Heckman Está aí O bichito Entrou alguma coisa Curvina Eu sou livre, para de pular Eu estou indo aqui nos fundos da casa da minha madrasta Estou indo até ali no linguadão para ver quando é que é mais ou menos Estou sem área, não vou mais pedir para mandar nada Ah, ele vai fazer que vai ser sem área Curvininha, galera Olha aí Coisinha fofa Olha o barulhinho dela Ó Iscas Heckman Não faço propaganda para ninguém, né Mas está aí, a manjubinha do Heckman está matando a pau Queridinha Querida Ó, vai para a vida Ei Daí, gurizada Espero que vocês tenham gostado aí da pescaria Ah, infelizmente entrou um vento forte aí Que daí eu optei por sair Para vocês verem como é que é a pescaria aqui no canal do linguado, né Tu pesca tipo das seis e pouco até onze horas E tem meia hora ali que tu pega peixe, depois tu não pega nada É incrível Beleza? Valeu galera, um abraço